Vem cá, vem aqui, vem aqui, ao nosso eterno céu Acaba-me, vem aqui, vem aqui E o caminho para mim, trava-se o amor A minha vida, eu entrego a Deus Pois o meu filho entregou por nós Pois o meu filho entregou por nós E o meu filho entregou por nós E o meu filho entregou por nós O meu filho entregou por nós E o meu filho entregou por nós É verdade. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA